Agora, a segunda chave que muita gente ignora é a chave chamada ambiente. Estava num grupo de amigos, de empresários que buscam um determinado objetivo. Um deles disse assim, não tente vencer o ambiente, crie um ambiente que faça você vencer. Estudando sobre hábitos, aliás me tornando um extremo estudioso sobre hábitos, o que eu aprendi foi o seguinte, o ambiente é literalmente a mão invisível que controla o seu comportamento. Tente estudar em um ambiente bagunçado. Tente prosperar num ambiente onde você só enxerga pobreza. Tente virar um jogador de futebol num ambiente onde só se fala de vôleibol. Tente ser um excelente jogador de basquete num ambiente onde só se fala de vôlei. Cara, você vai ter muito mais dificuldade do que as outras pessoas. Se você for pegar os grandes atletas da natação brasileira que tiveram sucesso, esses caras saíram do ambiente Brasil para o ambiente Estados Unidos, para que eles conseguissem chegar onde eles queriam. A verdade é que você pode começar em qualquer lugar. Você não precisa entender que o ambiente limita onde você pode chegar. Se o ambiente for propício para você fazer acontecer, vai ser muito, vai ser infinitamente mais fácil. Então, cuidado, porque assim, eu falei sobre caminhar com as pessoas que estão fazendo acontecer. Muita gente presta atenção a isso, mas anda em locais diferentes. Principalmente agora, na era das redes sociais, às vezes você acompanha o ícone da riqueza, o ícone do esporte. E você, inclusive, é influenciado por essa pessoa. Mas você frequenta ambientes que são absolutamente tóxicos. Ambientes que literalmente colocam você para baixo. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer automaticamente passar a pensar positivo, automaticamente pensar em outras coisas, simplesmente muda o seu ambiente. Vá para um ambiente organizado, vá para um ambiente inspirador. Mesmo que você não tenha dinheiro, vá até aquela agência de carros, onde os carros estão ali novinhos. E simplesmente, sinta aquele ambiente. Se você vai fazer um concurso público, vá até o órgão, vá até o Tribunal Superior Eleitoral, vá até o STF, vá até o local onde os magistrados exercem as suas funções. Vá até o cartório onde você vai exercer as suas atividades e você vai perceber o quanto aquele ambiente é inspirador. Gente, eu falei sobre pessoas, mas ambientes são extremamente poderosos. No ambiente de futebol, você acaba jogando futebol. No ambiente de pornografia, você acaba virando uma pessoa pornográfica. No ambiente de sucesso, você acaba virando uma pessoa de sucesso. Então, a partir de hoje, não selecione mais apenas as 5 pessoas com quem você vai andar. Selecione os 5 principais ambientes que você vai literalmente frequentar. Entendeu a ideia? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive e também dos 5 ambientes que você mais frequenta. Então nunca despreze nisso. Entendeu a ideia? Entendeu a ideia? Entendeu a ideia? Obrigado.